Fique com a gente! Fique com a gente! Fique com a gente! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Charlie e Lola! Após! As aventuras de Bindi! Charlie e Lola! Onde? Aqui! Aqui! No Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí! Charlie e Lola! Depois, as aventuras de Bindi! E logo após! High five! Onde? Aqui! Aqui! No Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí! As aventuras de Bindi! Depois, high five! E logo após! Backyard Guns! Onde? Aqui! No Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí! High five! Depois, Backyard Guns! E logo após! Lazy Town! Onde? Aqui! No Discovery Kids! Fique com a gente! Vem aí! High five! Depois, Backyard Guns! Lazy Town! E logo após! Lazy Town! Lazy Town! Onde? Aqui! No Discovery Kids! Lazy Town! Obrigado.